Agora são 12 horas e 37 minutos, estamos de volta e vamos falar aqui com a Liz Eleodoraz, que é a subsecretária de cultura, superintendente de cultura do município de Jaraguá, tem muitas novidades aí para você que nos acompanha, para ficar antenado nessas novidades que significam benefício para quem é do meio artístico, da área cultural aqui da cidade de Jaraguá. Liz, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Rarioto, boa tarde, ouvintes da Rádio Sucesso e Região. Vamos aí, vamos falar de cultura, né? Bom, quais são essas novidades, Liz? Bom, na verdade, eu vim hoje aqui para falar da movimentação do final de semana, do próximo final de semana, da nossa agenda cultural aqui de Jaraguá. Então, avisar para todos, convidá-los. Eu sei que a cidade está movimentada, tem várias coisas acontecendo com relação à política, mas a cultura não para em Jaraguá, então os nossos eventos continuam. Sábado, dia 24, a gente tem Feirinha da Criatividade, no Larguinho Santana, no horário de sempre, das 18 às 22 horas, com a participação, dessa vez, a apresentação da Banda Lira, que está encerrando um projeto deles, de circulação pelas feiras, e eles vão encerrar lá na Feira da Criatividade, esse sábado. Então, contamos com todos vocês, o melhor da gastronomia vai estar lá, dá o artesanato, e a feira já é um sucesso, né? Harildo, quero dizer para você que a feira, o modelo de gestão da Feira da Criatividade já está sendo replicado em várias cidades do interior já. Olha que bacana. Goianésia, Pirinópolis perguntou, pessoal de Aparecida de Goiânia, pessoal da Prefeitura de Goiânia entrou em contato com a gente também, querendo levar a Feira da Criatividade, não a nossa, querendo replicar o modelo nas suas cidades, então significa que nós começamos um projeto que deu certo. Com certeza, e é um grande sucesso. A população adora a Feira da Criatividade, ela é a cada 15 dias. Eu acho que até esse intervalo dela não ser todo final de semana, é que dá esse sabor especial, e quando ela vai acontecer, ela acaba sendo um acontecimento. Exatamente, ela acontece uma vez no mês, e a gente vai seguindo o calendário, as comemorações, as festividades do calendário normal, e a gente aproveita isso e faz um grande encontro, né? E o detalhe da Feira da Criatividade, que não é só uma feira simples, ela tem artesanato, ela tem comida, ela tem música, ela tem cultura envolvida, ela tem um combo de ingredientes que aprende as pessoas, né, Luiz? Isso, era a nossa intenção mesmo, criar em Jaraguá um espaço cultural, já que nós ainda não temos um teatro, uma sala de espetáculo física, apesar de termos artistas e produções para isso, nós ainda não temos, então nós criamos no Larguinho Santana, com a Feira da Criatividade, um espaço cultural para que a gente possa mostrar o que nós temos de melhor aqui na cidade e na região para a população. E essa ideia, quando começou, foi você que teve essa ideia, né, Luiz? É, fomos nós, a equipe da superintendência, né, nós trabalhamos em conjunto, nunca é uma pessoa só, a gente mobiliza e a Feira da Criatividade, na verdade, nasceu de reuniões de escuta, né, dos setores, dos problemas, das questões, dos anseios, então nós começamos pelo setor do artesanato, tivemos várias reuniões com eles, ouvimos as suas necessidades e naquela época que a gente começou, que foi em 2021, eles estavam sofrendo muito com a pandemia, foi um setor que sofreu bastante com a pandemia, por não terem condições de terem um lugar físico para vender os seus produtos e de produzir, né, a sua arte, então eles estavam sofrendo bastante, com pouco apoio do poder público, então nós começamos pelo artesanato, mas nós fizemos reuniões de escuta de todos os setores da cultura e a partir deste momento a gente criou o projeto da Feira da Criatividade para poder reunir essa galera toda e fazer uma comunhão, né, e todo mundo poder mostrar o seu trabalho. É, e em relação ao projeto que também é voltado para aquela região ali, eu me lembro que teve um período que vocês conseguiam doações de tintas, que é um projeto de revitalização do Centro Histórico, várias casas ali, elas foram pintadas pela equipe de vocês. Como é que está esse projeto? Ele parou? Ele vai ter continuidade mesmo? Ele foi pontual, né, ele foi um projeto da AMA Jaraguá, Associação dos Defensores do Patrimônio Histórico e Cultural da cidade, porque a gente percebeu que o Centro Histórico estava bem abandonadozinho e a Rua das Flores, que é uma das primeiras ruas aqui da cidade de Jaraguá, estava mal iluminada, estava suja, as pessoas tinham várias notícias de crimes e de coisas que não eram muito bacanas que estavam acontecendo por ali, então nós nos reunimos, criamos o projeto de revitalização. A princípio era para ser o projeto de revitalização do jardim, mas isso não foi possível, não foi viável e numa conversa da equipe da AMA com Araguatins, na época, nós conseguimos as doações das tintas e mudamos o projeto para revitalização das fachadas, né, de colorir a rua e nós começamos pequenininho, nós buscamos o apoio do poder público na época e nós não tivemos muito retorno, então nós resolvemos por conta própria mesmo a AMA encabeçar o projeto e a partir do momento que nós começamos, porque ele foi muito desacreditado, né, até pelos moradores, pela população, claro, fizemos muitas reuniões com os moradores, várias reuniões com os moradores e a partir daí a comunidade foi entendendo que era possível e embarcou junto com a gente, nós fizemos aquela ação com doações da comunidade, das pessoas e de voluntários, então foi um trabalho muito interessante que mudou a cara do centro histórico, né, deu um novo olhar, virou uma atração turística, um ponto para que as pessoas tirassem suas fotografias, lembrando que o centro, o nosso centro histórico é caminho de Cora, né, faz parte do trecho do caminho de Cora para quem entra na cidade, então foi muito, deu uma valorizada no local e essa foi a nossa primeira ação. Depois as coisas se modificaram, eu acabei assumindo a superintendência de cultura e aí os projetos que são da AMA foram absorvidos pela nossa superintendência à medida dos acontecimentos, nós sempre temos o pessoal, os associados da AMA como parceiros. Agora, Liz, em relação ao centro histórico de Jaraguá, tem alguma ajuda e fã, essas instituições, está cadastrado, está catalogado o nosso centro histórico, o que é possível fazer para ter a participação dessas instituições de representação dos patrimônios? Então, o centro histórico está sendo delimitado agora com as reuniões do plano diretor, ainda está em fase de elaboração, né, de finalização, porque ele não era delimitado. Então, assim, aquela região onde tem os museus, por exemplo, é considerado centro. A minha casa, que é na rua Severino Leite Bessa, é centro também, então o centro de Jaraguá é bem grande. Então, assim, precisava realmente dessa delimitação, então isso está sendo a partir de um estudo, né, dos patrimônios materiais que nós ainda temos, dos monumentos, das casas, né, das fachadas que ainda temos preservadas. Então, a partir daí é que a gente vai poder ter possibilidade de correr atrás desses outros subsídios, porque nós não temos uma lei ainda de preservação do patrimônio, como tem em outros lugares. O IPHAN ainda não age aqui, nós temos, protegido pelo IPHAN, nós temos a Igreja do Rosário, né, que, aliás, vai ser reformada a partir do ano que vem. A Nossa Senhora da Penha não está, não? A Nossa Senhora da Penha do IPHAN. A Penha não, Conceição, perdão. A Nossa Senhora da Conceição, que tem o museu, é do Estado. Ah, tá. É do Estado, e a casa do Padre Silvestre também. Do Estado, e a do Rosário, então, é do IPHAN. Isso, isso. Isso, e vai ser revitalizada a partir do ano que vem. Vai ser uma grande reforma, tanto da igreja, quanto da praça, né, no entorno da igreja. Vai ficar bem bacana. Eu tenho visto o andamento dos projetos, do projeto arquitetônico, vai ficar bem bacana mesmo. E é isso. Agora, nós precisamos do engajamento. Com essas ações que nós temos feitos na cultura, a gente propõe e procura fazer com que a comunidade abrace, né, abrace a sua cidade e comece a preservar as suas fachadas, que ali fica fácil, né, de derrubar e de virar outras coisas. Então, as pessoas estão começando a entender que é importante a gente preservar a nossa história. Preservar todo aquele centro ali, né. É, que é a história da cidade, né. Ah, outra situação, ainda falando de projetos, é aquele prédio que desabou, né, que já foi sede da Câmara Municipal. O balança, mas não cai. Não cai, né. Vulgarmente chamado. Me parece que ali seria, tem projeto para recuperar e quando é que esse projeto deve ser colocado em execução disso? Esse projeto já está, a partir do projeto físico, arquitetônico, já está pronta, já está feita. O que nós estamos esperando são questões burocráticas mesmo para iniciar realmente a reforma, né, a construção, a reconstrução, porque ele foi derrubado. Ainda existe parte do fundamento, da estrutura ainda existe, então vai ser uma grande recuperação ali e a previsão é para que seja no final desse ano para começo do ano que vem. E aí eu te pergunto, ele vai ser recriado como ele era ou vai ser um outro projeto? Vai tentar recriar como era tentando aproveitar o máximo do seu contexto histórico, do seu formato como era, mas óbvio que com adaptações para a utilização. A banda Lira vai ter o seu espaço como sede lá naquele lugar e também vai ter um espaço reservado para pequenas apresentações. Então tem estrutura de banheiro que não tinha, estrutura de cozinha que não tinha, então essa parte foi reorganizada. Mas a fachada vai buscar o original. Pelas fotos que a gente vê, eu imagino que tenha sido uma das primeiras edificações, assim, sobrados de Jaraguá, né? Acho que sim. Me corrija se eu estiver errado, né? Porque você pega as imagens mais antigas de Jaraguá, quando você vê os sobrados ali, era um, tem onde é próximo ao Banco do Brasil também, tinha um sobrado, né? Então tem que ter um valor histórico. Então a participação do ouvinte dizendo que, bom dia, na área de cultura, queremos aula de instrumentos musicais, com violão, guitarra, bateria, contrabaixo, teclado. Tem algum tempo, se tem algum projeto a esse respeito, é o Tiago que está fazendo essa pergunta. Oi, Tiago. Então, nós temos algumas possibilidades para você. A banda Santa Cecília, a banda Lira, eles têm projeto de formação em instrumentos e nós também temos a Casa da Orquestra, né? O projeto da Orquestra Jovem. Na Orquestra Jovem, nós temos aulas de violão, violino, contrabaixo, violoncelo. Nós temos aulas de flauta, de canto coral. É um curso técnico, profissionalizante, de música, que é uma parceria com o governo do Estado. Então é uma extensão do Basileu França, aqui na cidade. E, no momento, nós não temos editais abertos para novas turmas, porque estamos com uma questão de espaço. Mas daqui a pouquinho vão abrir novas turmas. Fique ligado nas redes sociais da cultura para você ficar sabendo. Bom, nós vamos receber aqui em Gelaguá, no dia 25 de setembro, o espetáculo A Descoberta das Américas. Queria que você falasse sobre este evento, Liz. Como vai ser? Quanto vai ser para entrar? Vai ser a entrada franca? Como vai ser dar este evento? Então, dia 25, próximo domingo, nós teremos uma apresentação única do espetáculo A Descoberta das Américas. É um espetáculo que já faz sucesso há mais de 17 anos. Já rodou o Brasil, já rodou vários países e continentes. Eu conheço o ator, o ator é super premiado, é um nome muito conceituado no meio teatral, no Rio de Janeiro. Já fez participações na Globo, em outras emissoras, fez vários filmes. E ele está em turnê e vai passar por Goiás, vai passar por Goiânia. Então, como ele tinha esse espaço de folga, no domingo a gente conseguiu fazer com que ele viesse aqui para Jaraguá. Ele fez questão, porque ele conhece o nosso trabalho, fez questão de passar aqui por Jaraguá numa apresentação única. Vocês não podem perder. É um trabalho que eu recomendo muito. E ele foi super generoso vindo para cá, para Jaraguá. E como nós temos como espaço aqui para abrigar esse espetáculo, apenas o auditório do Setenji, que não é muito grande, os ingressos são limitados. Tá, Harildo? Eu faço questão de avisar aqui para vocês. É importante que vocês troquem os ingressos. O ingresso é social, é um pacote de fraldas infantil. Qualquer marca, qualquer tamanho, desde que seja infantil. Porque a partir do momento que a gente soube que seria possível que ele viesse aqui, nós fizemos uma reunião com várias instituições sociais que têm esse trabalho com a comunidade. E nós chegamos à conclusão que, neste momento, o que nós mais estamos precisando agora são das fraldas para atender a comunidade, para atender o pessoal carente. Que, na verdade, quem é gestante, quem é mãe, sabe que fralda nunca é demais. Mas, o tanto que a gente conseguir de doação ainda vai ser pouco. Então, nós estamos aproveitando essa ação do espetáculo aqui para poder fazer essa movimentação na comunidade. Mas, se você sentir no seu coração, é interessante que você possa doar sempre, o ano todo, porque tem mães que precisam imensamente desse bem. O pessoal do CRAS recebe, está sempre recebendo, o pessoal do Hospital Maternidade, o Lions Club. Nós nos unimos com o Lions Club, a PAI, a PAI Precisa, o CRAS, a UAB também está nos ajudando. Então, eu acho que é uma boa oportunidade você se divertir, porque é um espetáculo, é uma comédia. É muito bom. Você se divertir e ajudar as pessoas, né? Nunca é demais. Com certeza, então, para você que gosta de teatro, nunca viu uma peça, essa é a sua oportunidade. Próximo domingo, né? Aqui em Gelaguá, nós teremos o espetáculo descoberto das Américas. Vai ser às 19 horas, então basta você pegar uma fralda infantil. Deixa eu reforçar os pontos de troca. Você precisa trocar o seu ingresso com antecedência, porque são vagas limitadas. Nós já temos uma turma de escola já fechada, então as vagas são limitadas. Então, você pode levar a sua fralda, a fralda descartável que você comprar, você pode trocar pelo ingresso na Casa de Cultura, na Fundação Graça Machado, na Secretaria de Educação, no Cotec, nas rádios, aqui na Rádio Sucesso, inclusive. E nas drogarias que entraram de parceiros conosco, a Drogaria Terrana, a Ultrapopular, a Drogaria Arruda, a Drogaria Jaraguá, e você pode estar trocando o seu ingresso. Na escola da orquestra também está trocando o ingresso e a gente espera por vocês com antecedência, hein, pessoal? Eu repito. Tá certo. Olha, o Dinei Mestrinho está aqui, quero parabenizar a Liz pelo grande trabalho que ela faz na área da cultura, está aqui te parabenizando, Liz. Muito obrigada. Mais alguma coisa importante que vem por aí, Liz? Mais alguma coisa que vem, tem várias coisas vindo por aí. Nós estamos organizando para fazer a segunda edição do Prato da Casa, tá, Rarito? Vai acontecer esse ano ainda, nós estamos finalizando o processo, a parte organizacional, para a gente poder voltar aqui para divulgar os prazos, inscrições. Esse ano, para quem reclamou, esse ano vai ter premiação, tá, para o primeiro lugar, o restaurante mais votado, com melhor colocação, melhores notas, vai receber um prêmio diferenciado. E vai acontecer até novembro. Novembro também está recheado, eu não posso dar spoiler aqui, mas vai vir um festival bacana aí também em novembro do Estado, que vai chegar aqui, vai ser muito melhor. Quando eu tiver mais informações, eu quero voltar aqui para dizer para vocês. Fiquem atentos, sigam as redes sociais da Cultura, Instagram da Cultura, Cultura Jaraguá, oficial, e da Prefeitura, para você ficar sabendo e não perder nada. Pessoal das regiões aí também, vem visitar Jaraguá. Alguns eventos culturais, geralmente não tem muita adesão. Eu vi o festival multicultural, né, muito bacana, prestigiou os pratos da casa, mas parece que não deu o público esperado, né, Liz? Parece que não foi o que se imaginava de público, né? Pelo contrário, Rarito. Você acha que foi bem? Nós tivemos uma participação super considerável, digamos assim. Eu acho que deveria dar mais gente lá. Porque sempre, sempre pode dar mais gente, né, pessoal? Sempre pode dar mais gente, mas para quem ainda não acredita que a cultura pode levar público, que a cultura dá retorno financeiro para uma gestão pública, você está bem enganado com as pesquisas. É um dos setores que movimentam um montante considerável do PIB nacional e agora voltou com tudo, né, depois da pandemia, várias coisas estão acontecendo, vários festivais, ver o Rock in Rio aí, vários eventos estão acontecendo, fomentando a cultura. Por ir aqui em Jaraguá não é diferente. O povo gosta de artista, né? O povo gosta de artista consagrado, né? O povo gosta de artista consagrado, né? O povo gosta de artista consagrado, né? Eu falo que naquele evento lá do Festival Multicultural, eu achei que a praça poderia ter ficado mais cheia, né? Visualmente as fotos ter ficado melhores ali na divulgação. Eu achei que poderia ter dado mais gente. Não estou dizendo que foi fracasso, não. Estou dizendo que poderia ter dado mais gente. Porque, por exemplo, você tem a feira, a feirinha, e ela lota, né? Por razões da gastronomia, é um encontro de família, é um lugar menor e tal. E o Festival Multicultural, né? Que teve um investimento alto, né? Eu achei que poderia ter dado mais gente. Minha opinião. Sim, então eu conto com você para ajudar a mobilizar as pessoas para participarem. A gente divulgou aqui. Você teve aqui. Isso é uma reclamação. Não é uma reclamação, mas é realmente uma pena, né, Rarito? Nós temos realmente muitos artistas bacanas aqui. Muita gente talentosa, que não deixa a desejar para ninguém, lugar nenhum. E você sabe que eu viajo muito, que eu já viajei muito. Conheço a qualidade do artista daqui. E realmente, né? Santo de Casa não faz milagre muitas vezes. Mas eu acho super importante a gente valorizar a nossa prata da casa, sim. Porque daqui saíram, né, os nossos amigos Israel e Rodolfo, que hoje ganharam o mundo, ganharam o Brasil e saíram daqui. De Jaraguá. Então, você participar dos eventos, você prestigiar o artista daqui, você pode estar prestigiando um artista futuramente nacional e consagrado, de carreira consagrada. Sobre aquela questão da Lei Aldir Blanc, daquele simpósio que teve aqui, qual foi o resultado desse? Então, essa é uma notícia triste que eu tenho para dar aqui para os nossos artistas, né? Nós tivemos a mobilização sobre a Lei Paulo Gustavo. Paulo Gustavo. A Lei Paulo Gustavo. Ela é parecida com a Lei Aldir Blanc, mas ela é mais direcionada para o audiovisual, para o cinema. Apesar de que também tem uma parte para os artistas de uma maneira geral. E, infelizmente, no dia 29 de agosto, teve uma medida provisória que adiou o pagamento da Lei Paulo Gustavo, que era para a gente utilizar o dinheiro esse ano ainda. A gente abriu os editais e utilizar o dinheiro para esse ano. Mas ele foi adiado para o ano que vem, tanto do Paulo Gustavo quanto da Lei Aldir Blanc, que a Lei Aldir Blanc agora é uma batalha dos artistas do Brasil. Conseguimos que a Lei Aldir Blanc fosse preservada por mais cinco anos, que ela fosse anual e por cinco anos consecutivos. Mas, infelizmente, só a partir do ano que vem que a gente vai poder ter a liberação das verbas para começar a abrir os editais. Então, é uma notícia triste, porque a gente estava contando que isso fosse ajudar muitos artistas, a produção cultural como um todo, nacional, esse ano ainda. Mas a gente vai ter que esperar mais um pouquinho. Mas é isso, nós não podemos desistir da luta. Tá certo, Liz. Quero te agradecer por fazer esse bate-papo hoje aqui com a Liz Eleodoraz, que ela é superintendente de cultura do município de Chiraguá, falando aqui de diversos assuntos. Se você reforçar o convite e ir para a peça, fica à vontade. Vou finalizar convidando vocês para o final de semana. Organizem a agenda e dá uma pausa no que você está fazendo para se divertir na Feira da Criatividade, sábado, dia 24, a partir das 18 horas. E dia 25, o espetáculo A Descoberta das Américas, o espetáculo que vem lá do Rio de Janeiro, famoso e que merece a participação de todos vocês. Troquem os ingressos com antecipação. Agora já são...